Ora, boa noite caros amigos e caras amigas, bom, vi agora o debate entre o seu primeiro-ministro e o André Ventura, eu fiquei surpreendido, não estava a esperar que o primeiro-ministro tivesse uma postura de argoente barra entrevistador, estava mais preocupado com a tese de autoramento do André Ventura, ao que parece feita somente para estar contra a legislação que o senhor primeiro-ministro atual, quando era ministro da justiça, fez, parece que o André Ventura só estava preocupado naquela altura, quando fez a tese de autoramento, em rebater a legislação que o António Costa elaborou, ou mandou elaborar, quando era ministro da justiça, para que a justiça nunca tinha visto uma coisa dessas. Aliás, eu lembro perfeitamente, quando estava a tirar a minha parte curricular do doutoramento em Direito, os professores, especialmente um professor em específico, que infelizmente já faleceu, dizia que os doutorandos não fazem política legislativa, ou seja, os doutoramentos não fazem política legislativa. E o nosso primeiro-ministro está a entender que o André Ventura fez política legislativa quase quando estava a fazer a tese de autoramento dele na Irlanda. E vejam bem como é que a esquerda pensa, ou seja, o primeiro-ministro em funções, e o André Ventura respeitou-o, tratou-o sempre pelo senhor primeiro-ministro, e eu gostei disso, aliás. Aliás, essa foi a sorte do primeiro-ministro, de ser primeiro-ministro, porque se fosse só líder do PS, o André Ventura teria sido muito mais duro com ele. Mas como é primeiro-ministro em funções, as pessoas de Direito são muito respeitadoras, como vocês sabem, dos mais velhos, das instituições e por aí adiante, um primeiro-ministro em funções não se pode tratar como se fosse o Quiquinho Afonseca e o Benavides, não é? E o primeiro-ministro esteve mal, eu fiquei surpreendido, porque o primeiro-ministro em funções tem autoridade legitimada, quer dizer, é o primeiro-ministro, e ele começou logo o ataque, muito preocupado com a posição do André Ventura e do Partido Chega em relação à vacinação, principalmente do André Ventura, a personalizar a questão. Mais uma vez, eu já vos disse que o pessoal da esquerda tem muita essa mania de personalizar as coisas. Ou seja, a extrema-dita, como dizia a Catina Martins, Rui Rio personalizou em relação a ele. Por exemplo, este pessoal da esquerda personaliza em relação aos outros, ou seja, nunca, nunca fazem o que o pessoal da Arribaia diz à autorresponsabilização. Nunca, vitimizam-se sempre. E o nosso primeiro-ministro, infelizmente, não gosto de falar assim do primeiro-ministro em funções, porque eu sou institucional, mas não esteve bem a vitimizar-se e, de certa forma, a dar a entender que o Aventura, por não ser vacinado, estava a ser um negacionista, coisa que ele negou por completo. Ele disse que não é negacionista, que é a favor da vacinação e vai-se vacinar, quando, assim, o bem entender, mas o primeiro-ministro estava a tentar claramente colocá-lo numa posição similar ao juiz Rua Fonseca Castro, por exemplo, que depois houve também problemas com o Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, como sabem, que está a sair, mas, enfim. O que eu estou a dizer é que o primeiro-ministro tomou uma posição, e houve, e foi isso que foi falado na entrevista, estava a tomar o lado do moderador, estava a fazer perguntas ao André Ventura, em vez de debater os problemas do país, estava a fazer perguntas. Primeiro, começou logo o ataque, ele começou a falar, porque foi o sorteio, assim, o determinou. Começou logo a fazer perguntas sobre, aparentemente preocupado com o status do André Ventura, que teve Covid e isto e aquilo e aquilo, uma visão muito peculiar do Covid-19, ou seja, depois de infelizmente, o seu deputado teve Covid-19, isto e aquilo e aquilo, havia ali, claramente, uma estratégia de culpabilizar o André Ventura e o Partido Chega, em relação aos rebeldes, aos negacionistas, que não se querem vacinar ou que acham que o vírus é uma fantasia, ou seja, o André Ventura, por completo, disse, não, não sou eu, não, não penso assim. Mas essa foi a primeira tese do primeiro-ministro, foi claramente tentar associar o André Ventura ao movimento negacionista ou às pessoas que, por isso simplesmente, por liberdade, por seu livre-arbítrio, entendem que não se devem vacinar. A isso há logo uma associação entre o negacionista e o que não se quer vacinar, como se fosse tudo igual, não é tudo igual, como sabem. O negacionista nega a existência, é quase como um ateu e como agnóstico. O ateu é o negacionista, nega por compara a existência do vírus. O agnóstico não sabe bem o que é que, se Deus existe, mas não nega. As pessoas que não se vacinam, normalmente, são agnósticas em relação ao Covid, não sabem bem o que é que está ali, mas não negam. E o nosso primeiro-ministro estava claramente a fazer do André Ventura um negacionista, quando ele, claramente, não é, como disse, variedíssimas vezes, com bastante clareza. Depois acusou dele ser, e isso eu fico surpreendido, não estava à espera do primeiro-ministro de fazer uma coisa dessas. O debate não foi bom. O debate com o Rui Tavares foi mais elegante. Com a Catina Martins foi a tareia. A Catina Martins ficou, coitadinha, tetraplégica. Com o Rui Tavares foi entre pares. Foi um debate muito equilibrado. Com o primeiro-ministro não foi um bom debate. Eu fiquei surpreendido como é que, aliás, começaram a exaltar-se os ânimos para o fim, porque o primeiro-ministro estava claramente a atacar o André Ventura, sempre. Disse-lhe, primeiro, a história da vacinação, acusá-lo de negacionista, entre aspas. Depois, sempre com uma cara de poucos amigos, o moderador teve bem, o João Lido Faria, que já houve problemas com o André Ventura no passado, mas, por acaso, eu gostei, vou ser sincero, da prestação dele. Foi justo. Deixou o André Ventura chegar a falar até o fim, apesar de quase que o interrompeu lá no fim, quando ele tinha mais dois minutos, porque está o cronómetro na televisão, como sabem, e lá no estúdio, como é óbvio, mas o segundo ataque do primeiro-ministro foi do André Ventura. Era espectador tributário e não é, e o André Ventura foi, e ele é, e o André Ventura foi, e o primeiro-ministro é, ou seja, porque o André Ventura está sem vencimento, como sabem, como espectador tributário. Ou seja, é evidente que não é, não é, mas o seu primeiro-ministro estava claramente a dizer, pois, é em espectador tributário, mas depois foi para o escritório de advogados ajudar os ricos a fugir aos impostos, mais ou menos assim. E, claro, o André Ventura disse, desculpe, não é verdade, não sei se era o que fazia quando era advogado, porque, como sabem, o primeiro-ministro é licenciado em Direito e creio que chegou a advogar, não sei bem o percurso dele como advogado, mas o André Ventura deu-lhe o toque, não sei se fez isso no Direito Fiscal, e o primeiro-ministro, não, nunca fiz Direito Fiscal, ou seja, parece que o primeiro-ministro nunca foi, digamos, praticante em termos de Direito Fiscal. Ele não é um fiscalista, como a gente sabe, mas o Salonha Santos era o fiscalista mais conhecido em Portugal. E o que eu estou a querer dizer é que, era, já, infelizmente já falecido, o que eu estou a querer dizer é que, esse foi o segundo e não posso avançar muito, porque também só quer dar 10 minutos de vídeo, mas, esse foi o segundo ataque. E depois, quando o André Ventura, pessoal, mais uma vez, ataque pessoal, ataque à dominem, à pessoa, primeiro, porque o André Ventura seria negacionista, depois, porque seria, digamos, passou de inspeto tributário a ajudar aos riscos, a fugir aos impostos. Um primeiro-ministro, em funções, a falar assim, com o líder de um partido, surpreendeu-me. Não estava à espera, não estava à espera, vou ser sincero. E o André Ventura, a rebater isso tudo, como é evidente, a tratá-lo com respeito, a única vez que o André Ventura lhe dá um toque em termos mais de caráter, de acusação de caráter, como fez o primeiro-ministro todo o debate, foi quando disse, ah, o primeiro-ministro não é sério, e ele aí, o primeiro-ministro, reagiu logo. Ah, insultos não. Quer dizer, ataca o homem, o debate todo, a dizer que ele é negacionista, a dizer que ajuda aos riscos a fugir aos impostos, isto e aquilo é o cloto. E quando o André Ventura diz-lhe, uma única vez, porque ele não era sério numa coisa específica, o primeiro-ministro diz que insultos não. E depois dá um toque, que eu achei bastante desilegante, mais uma vez surpreendeu-me, de dizer que, pois, os partidos democráticos, enquanto que os partidos da família do Chega, ou seja, claramente fez o que a Catarina Martins também fez, claramente a dizer que o Chega não é um partido democrático, claramente, ele disse isso claramente. Ah, os partidos democráticos, enquanto que os partidos da família do Chega, ou seja, ele claramente alinhou no diapasão da Catarina Martins, coisa que Rui Rio não fez. E o André Ventura continua o raciocínio porque não foi direto, foi, já no fim, foi, não foi, digamos, uma acusação direta, foi só um raciocínio dele. Mas o primeiro-ministro teve, e vou concluir, não vou dizer livro coisa nenhuma porque já disse um livro hoje, um autor, mas na minha perspectiva o debate, não sei bem avaliar porque é que o primeiro-ministro foi tão, esteve tão preocupado, inclusive, a ser um argüente da tese de doutoramento do André Ventura em 2013, quer dizer, entrevistador barra argüente barra o primeiro-ministro. Foi o que o nosso doutor António Costa fez, nosso, porque é o nosso primeiro-ministro, fez na televisão, uma figura que eu não estava à espera, eu era uma pessoa preparada, homem hábil, estava só preocupado em atacar diretamente o André Ventura pessoalmente e associar o Partido Chega à extrema indireta, que não passa, disse várias vezes, não passa, comigo Chega não passa, o senhor não passa, o senhor não passa, não passarás, não é? Ou seja, é claramente com uma obsessão ideológica de que o André Ventura é extrema indireta, via-se claramente isso, e que não pode passar em qualquer tipo de dinâmica e política em termos governativos, coisa completamente oposta com o doutor Rui Rio, que foi muito mais, ele deu vários toques, logo no princípio o primeiro-ministro disse, ah, eu não quero mitigar ou moderar este senhor, o senhor, acho que ele estava a falar diretamente com o André Ventura, coisa que foi o que o doutor Rui Rio tinha dito, variedíssimas vezes antes do debate e depois no próprio debate, logo ao princípio o primeiro-ministro disse isso, logo, ou seja, aqui não passa, aqui não passa, estava sempre a dizer isso, disse isso, seguramente mais de 4 ou 5 vezes, pois não passa, vamos ver, vamos ver se não passa, fico por aqui, já estou com 11 minutos de vídeo, não gostei do debate, o André Ventura esteve bem, o primeiro-ministro não esteve, e eu não gosto nada de falar assim do primeiro-ministro, vocês sabem como é que eu sou em instituição profissional, em funções, a pessoa, António Costa, manifestou-se muito mais que o líder do governo, aquele não foi o postura de Estado, não é um chefe do governo que fala assim, quer dizer, nem um chefe de Estado, o Presidente da República, em funções, o professor Marcelo, quando deixa sair coisas mais caricatas, não está a ser chefe de Estado, a mesma coisa o chefe do governo, que é o primeiro-ministro, por isso não gostei do debate, da parte do doutor António Costa esteve bastante mal, o André Ventura esteve substancialmente melhor que o primeiro-ministro, mas devido àquela postura tão esquisita, o debate não foi, na minha perspectiva, bom, porque no final falaram da corrupção e tal, mas também muito ataques pessoais um ao outro, André Ventura com muito mais legitimidade, porque, como é evidente, António Costa pretensa ao governo Sócrates, e há muitos governantes socialistas, abraços com a justiça e por aí adiante, ou seja, houve números muito concretos, mas não estava à espera, aliás nunca tinha visto uma coisa desta, de um primeiro-ministro em funções, ser mais entrevistador e argüente do que propriamente líder de um governo e a falar com um deputado da nação, como se estivesse a falar, como um professor catrático fala com um doutorano a defender uma tese. Foi esquisito, foi um bocado esquisito, mas o André Ventura esteve bem, esteve muito bem na minha perspectiva, defendeu-se como pôde, coitado, porque foi um ataque de tal forma, e foi elegante, tratou o primeiro-ministro sempre com respeito, houve ali um ou outro, o clito para o qual é um bocadinho menos positivo, mas o debate não foi bom, foi o pior debate até agora, na minha perspectiva. O André Ventura esteve muito bem nos debates todos, mas o primeiro-ministro sabotou este debate todo com o André Ventura. Não gostei, não sei o que é que o primeiro-ministro tinha na cabeça para sabotar um debate desta maneira, só para atacar o rapaz. O André Ventura, porque ainda é bastante jovem, eu às vezes chamo-lhe assim, apesar dele ser quase da minha idade, eu tenho 46, quer dizer, ele não é propriamente quase uns 40, por isso não é assim tão jovem. Mas já se faz lembrar o passo de escolho, quando a gente chamava rapaz e ele já tinha os seus 40, como ele tem aquele aspecto jovial. Vou ficar por aqui, já vou nos 13 minutos. A minha classificação André Ventura esteve bem, o melhor que pôde, com um interlocutor muito, muito negativo. Que neste caso é o primeiro-ministro de Portugal. É a vida. Até amanhã, falamos amanhã. Um abraço, obrigado.